Trazer esse caso aqui, que é um homem da lei, né? Que é ele que tem que dar exemplo. Primeiro tenente da polícia militar, Alexandre Felipe Tupinambá Silva, investigado pela polícia civil como suspeito de aplicar uma série de golpes. Foi só um não, foram vários golpes financeiros aqui em Terezinha. Entre as vítimas, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Flora Isabel. Ela teve o talonário de cheque furtado no período que ele estava trabalhando como motorista. Além da própria esposa. O que aconteceu? Ela foi surpreendida ao descobrir que teve o apartamento e o carro colocado à venda. Rapaz, vou pegar o carro e o apartamento da minha mulher, o nosso apartamento e o carro dela para poder vender. Que loucura, né? Que o Sondione tem os detalhes e nós vamos trazer aqui na tela do nosso MN em 40 graus. O primeiro tenente da polícia militar, Alexandre Felipe Tupinambá Silva, é investigado pela polícia civil como suspeito de aplicar uma série de golpes financeiros em Terezinha. Entre as vítimas, a conselheira do Tribunal de Contas do Estado, TCE, Flora Isabel. Que teve o talonário de cheques furtados no período em que ele trabalhava como motorista. Além da própria esposa, que foi surpreendida ao descobrir que teve o apartamento e o carro colocados à venda. Além disso, a situação se estendeu, chegando a donos de oficina e também locadoras, onde o tenente alugava os carros e oferecia a agiotas em Terezinha e no Maranhão. O senhor é vítima do tenente. Como foi que o tenente chegou até o senhor? Bom, ele chegou aqui primeiramente para alugar um carro. Ele falou que queria alugar um carro, que precisava sair com uma pessoa e a mulher dele estava no carro. E aí, como ele é aqui do bairro, todo mundo conhecia ele e foi indicado por um conhecido. E aí eu resolvi alugar, porque aqui a gente só aluga para quem a gente conhece, né? Ou acho que conhece. Devolveu o carro, aí passou uns dias, aí alugou de novo no final de semana, depois de novo. Aí perguntou quanto eu fazer um mês, aí eu falei o valor, fechamos um mês. Aí beleza, ficou pagando direitinho. Aí com 90 dias ele chegou e disse, rapaz, eu tenho uma placa localizada ali na Miguel Rosa. No outdoor digital. Miguel Rosa não, naquele cruzamento ali da Miguel Rosa com coelho de resenha. E eu tenho uns funcionários que rodam atrás de propaganda e estou precisando alugar mais dois carros. Você aluga para mim. Nesse dia ele chegou aqui fardado, de viatura e tudo. Aí eu, beleza, vamos fazer negócio. Beleza, fechamos o valor, no caso três carros. E aí... Vinha pagando? Vinha pagando, pagando direitinho. Às vezes atrasava, aperreava ele, cobrava. E aí, por último, já perto da bomba explodir, ele chegou aqui pegando um carro dizendo que ia atirar uma pessoa do prédio, que estava não sei o quê. E aí pegou um Voyage aqui e saiu. Eu fiquei ligando para ele, aperreendo para ele vir devolver o carro e ele nunca voltou com o carro. E como o senhor conheceu o tenente? Como ele chegou na sua empresa, na sua locadora e auto center? Ele chegou para alugar um carro como se fosse para botar no gabinete da Flora e Isabel. Da conselheira? Da conselheira, que ele disse que trabalhava com ela. Chegou fardado de tenente. E aí eu... Confiou? Confiei, né? Primeiro ele alugou um carro. Sim. Depois ele disse que estava precisando de outro, alugou outro. Segundo carro? Sim. Depois ele alugou outro. Terceiro carro? Depois ele alugou outro. E ele estava pagando? Aí ele começou pagando. Depois ele deixou de pagar. Aí eu comecei a desconfiar, porque tinha carros que ficaram parados 15 dias num lugar. E uma pessoa que alugou um carro não deixa parado. O senhor começou a observar pelo rastreador? Pelo rastreador. E os carros estavam parados? Estavam parados. E foi aí que resolveu ir atrás? Aí eu resolvi ir atrás. E quando eu cheguei nos locais, o primeiro lugar que eu cheguei, estava uma ranja minha. Ela estava penhorada por 35 mil. Quanto vale o seu carro, a ranja? A ranja vale 120 mil. Na mão de um agiota, esse cara começou a ligar, ligar, ligar pra ele e terminou que ele apareceu. Aí lá ele conversou com o Caba e no final das contas ele deixou o carro da esposa dele como garantia pra eu poder tirar minha ranja. Aí foi atrás do gol. Aí um do gol deu a localização em Timon. Eu fui até achar. Quando chegou lá, estava penhorado na mão de outra agiota por 25 mil. Ele não apareceu mais. Entendeu? O cara lá ficou com medo de eu chamar a polícia, que não queria problema com a polícia. Aí ele me devolveu, ficando no prejuízo de 25 mil reais. Aí o terceiro carro que eu fui, o que foi que aconteceu? Quando eu cheguei aqui no bairro Memorário, tem um condomínio de casa fechada. Quando eu cheguei, o carro estava lá, estava penhorado por 20 mil reais. O senhor trouxe também? Aí eu consegui reaver meu carro e trouxe. O quarto carro, a última localização do GPS do carro, estava dando na loja do Petrônio, na Zona Leste, por trás da loja do Zezinho Lorota. Uma loja de refrigeração do Petrônio. E eu consegui falar com ele, simplesmente ele disse que o tenente assinou uma promissória e pegou o carro de novo. E que o carro estava penhorado com ele, com a geotagem. E aí continua que meu cuide agora está sem rastreador e a última posição que foi dada foi na loja desse Petrônio. Tiraram o rastreador? Com certeza tiraram e a localização foi lá. O lugar onde ele parou a última vez foi na loja do Petrônio. O senhor, então, o senhor só conseguiu reaver parte dos seus carros, três carros, porque fui atrás? Porque fui atrás. Eu nunca tinha visto um negócio desse, não. Por parte de um policial, que é para dar exemplo, eu nunca tinha visto. O policial é esse aqui. As denúncias estão chegando a todo momento. Você viu que o primeiro caso, o cara tinha perdido dois carros já. E esse segundo carro aí, três carros, o cara conseguiu recuperar. E o quarto carro está no oco do mundo, um cuide, que ninguém sabe onde está. Todo mundo que aluga carro, coloca um rastreador. E os caras conseguiram tirar o rastreador desse carro. E é um tenente da PM. O relato desse último aí diz que ele estava lá para tirar o carro do local. E não conseguia, porque o agiota não queria deixar. Estava apenhorado por causa de dinheiro. Ele, em troca, levou o carro da mulher a poder deixar lá o carro. Só para eu deixar o carro da minha mulher aqui, devolve o carro do cara. Um arranjo lá, devolve o carro do cara. Que loucura, né? Será que a PM vai fazer alguma coisa? Mas também, uma coisa é certa, né? Do jeito que ele está fazendo o tanto de coisa, fardado, com a farda da polícia, queimando o nome da instituição, que é uma instituição séria. Se tirarem a farda desse rapaz, o que? Que atrocidade esse rapaz não vai fazer? Mas também, se quiser se defender aqui, o programa está de portas abertas. Se ele quiser ligar para cá, para falar e dar a versão dele, né? Eu estou aqui no ponto para recebê-lo. Ei! Deixa eu ficar no ponto para...